O que nós temos hoje é muito lixo, gospel, no nosso contexto. Tem músicas boas, mas tem muitas músicas que não condizem com a nossa fé. É bom estar aqui na Igreja Amada, podendo falar aqui aos homens. Eu só queria saber quanto tempo que eu tenho. Não faz isso, não. Vocês fazem assim, então está bom. É? Que beleza. Então, estamos aí, estamos aí. Irmãos, eu não sei se vocês já estudaram, ou se eu serei repetitivo. Eu não sei se vocês já estudaram aqui na Igreja esse livro, na UPH, O Homem Bíblico, de Stuart Scott. No ano passado. No ano passado? Então, esse é um dos melhores livros que nós temos, publicados em português, sobre a masculinidade bíblica, instruções ao homem bíblico. Tem outro também, que é muito bom, Homem que é Homem, de Edwin Luz, nos traz também algumas informações muito importantes. Mas eu peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vocês vão ver que o irmão ali do Data Show, a gente combinou bem com afinidade, porque eu vou pensando aqui e ele vai passando. Na hora que for mudar o slide, eu te falo. Tá, querido? Obrigado. Gênesis, capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Agora abra lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, é a narrativa da tentação de Jesus no deserto, a partir do versículo 1º. Mateus 4, a partir do versículo 1º. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do tempo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e os serviram. Último texto, Primeiro João, Primeira Epístola de João, Capítulo 2, Versículos 15 e 16. Primeira Epístola de João, Capítulo 2, Versículos 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Queridos irmãos, esses três textos que nós lemos, eles nos trazem uma informação extremamente importante sobre os eixos pecaminosos do nosso coração. Na verdade, a palavra de Deus fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Calvino falou sobre isso. Que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E Ezequiel 14, ele fala exatamente sobre o ídolo do coração. Tudo na nossa vida é movido por crença. É inevitável nós nos desvencilharmos de crenças. Ou nós cumprimos o propósito que o Senhor Deus nos criou, e nós vemos lá no Éden, depois da... no momento da queda e pós-queda, mas, anteriormente, o homem foi criado para adorar a Deus. E Deus criou Adão e Eva, e Deus estabeleceu com Adão o que nós chamamos de pacto das obras. Três mandatos, social, espiritual e cultural. E em todos esses mandatos, ou seja, o mandato cultural, o mandato do trabalho, Deus colocou Adão para cultivar e lavrar o Éden, governar. O mandato social, que é o mandato da família, esposo, esposa e filhos. E o mandato social, que é o guardar, o obedecer à lei de Deus, no Éden, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus nos criou com o propósito de adorá-lo. Essa é a finalidade. No breve catecismo, a primeira pergunta é qual o fim principal do homem? E o fim principal do homem é o quê? Adorar a Deus e ter prazer nele. E se satisfazer em Deus. Ter uma vida plena em Deus. É isso que nos ensina. E, na verdade, esse é o propósito da vida. Só que depois da queda, amados irmãos, ou ali na tentação de Eva, nós vemos três eixos pecaminosos que nós podemos depois identificar no nosso coração. Eva, ao ser tentada pela serpente, a palavra de Deus diz que ela passa vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, esses são os três eixos pecaminosos do coração de todo mundo. Ou seja, Jesus não tinha esses eixos pecaminosos no coração, mas Satanás, por três vezes, ele tentou exatamente nessas áreas que Eva aqui foi tentada. E lá na primeira epístola de João, capítulo 2, 15 e 16, mais especificamente o versículo 16, nós vemos exatamente esses três eixos pecaminosos encontrados aqui. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses são os ídolos do nosso coração. É o que norteia a nossa vida quando nós estamos afastados ou desvirtuados da vontade de Deus, da palavra de Deus. Queridos, nessa noite, eu quero meditar com os amados irmãos, na verdade, num desses eixos pecaminosos do nosso coração. Eva, ela passa a olhar para a árvore e a árvore se torna agradável aos olhos. Ela passa a cobiçar a árvore, a desejar a árvore. No capítulo de Stuart Scott, ele trabalha esse ponto. O inimigo da masculinidade bíblica. E aí, no próximo slide, veja só o que ele trabalha dentro dessa dinâmica. Ele nos diz o seguinte, que a cobiça é um dos pecados mais destrutivos para o homem. Para o homem solteiro, para o homem casado, para o marido, para a família. Ou seja, é a cobiça. E, nesse livro aqui, ele trabalha três pontos que todo homem deve desenvolver na sua vida, que é a questão da masculinidade, a questão da liderança, o liderar em casa, o liderar na sociedade. E a gente vê que esse papel hoje está completamente invertido. Os homens estão perdendo a noção bíblica da liderança. e aí, por causa desse movimento feminista do empoderamento das mulheres, tem muitos homens que estão acuados e deixando de liderar e cumprir a vontade de Deus para as suas vidas. O livro trabalha essa questão. Ele trabalha esses três pontos, masculinidade, liderança e tomada de decisões. Nessas três áreas, que são áreas que devem ser desenvolvidas pelo homem, porque o Senhor criou o homem para isso, Deus criou o homem e colocou o homem no jardim para governá-lo. O único ser que Deus não colocou o homem para governar, para ter o governo, nessa questão, foi o próximo. Ele colocou o homem para governar os animais, para governar os peixes, para governar as aves, mas a Bíblia não fala que Deus estabeleceu que o homem governasse o próprio homem. Por quê? É Deus quem governa todos nós. Logo, queridos, a cobiça, ela interfere diretamente na liderança, na masculinidade e na tomada de decisões, porque a cobiça, ela passa a perverter os valores e o homem passa a enxergar a vida de uma forma diferente, como ele deveria enxergar segundo uma ótica cristã, uma ótica bíblica. A definição da palavra cobiça, no grego, epitomia, ou seja, tem o significado de um desejo forte por satisfação ou pela obtenção do que é desejado. Necessariamente, ela não é negativa. Ela tem um lado positivo porque nós temos o anelo dos justos, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 24. A palavra de Deus diz que Jesus desejou ansiosamente celebrar a Páscoa, que Paulo tinha o desejo de estar com os tessalonicenses, e esse é o aspecto positivo. Já o aspecto negativo, ele é tão destrutivo, porque ele é analisado nesse livro aqui, e, de fato, a cobiça negativa, ela é devastadora. Tem destruído casamentos, tem aprisionado jovens em prostituição, tem aprisionado jovens em pornografia, o índice de uso de pornografia dentro da igreja por parte dos homens é muito grande. É exatamente esse pecado que devasta o ser humano, que nos afasta de Deus. Então, queridos, a cobiça, ela é extremamente destrutiva em nossas vidas. A cobiça da carne, que é relatada, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ou seja, a cobiça da carne é um desejo pecaminoso e é bastante diferente do desejo justo. Na verdade, é completamente diferente do desejo justo, porque o desejo da carne, ele é perverso em todos os seus sentidos. Por exemplo, a mulher, geralmente, ela vai ao shopping para cobiçar o quê? Qual é a cobiça da mulher? Sapato, bolsa, joia. Qual é a cobiça do homem? Quando o homem... Oi? Carro, são símbolos de poder, para o homem carro, para a mulher casa. Mas, quando há uma perversão no coração do homem, o que ele faz? Já viu aquele homem que é o exorcista? Já viu o homem exorcista? Aquele filme da menina aqui. Então, a mulher passa e o homem faz igual o exorcista. é a cobiça. É a cobiça da carne, o desejo perverso que afeta todos os sentidos e a pessoa não tem nem a noção do ridículo. E, às vezes, a gente vê crentes fazendo isso. A cobiça da carne é a procura apenas pela autossatisfação. A pessoa, ela passa a ser extremamente egoísta. eu trabalho com aconselhamento de casais e eu aconselhei um casal há muito tempo atrás, dois jovens recém-casados, poucos meses de casados, e aí a esposa veio conversar comigo. O que está acontecendo? Nós estamos tendo problema na área sexual. Pouco, mas, poucos meses? E aí nós fomos conversar e foi identificado que o marido era adepto da masturbação com pornografia, assistia filmes pornográficos, se masturbava, ele tinha essa autossatisfação e aí, na hora da relação com a esposa, ele não conseguia. com a mente toda devastada por perversidade, ele não conseguia ter o ato íntimo com a esposa e duas pessoas crentes. Queridos, Stuart, ele foi muito feliz em tratar essa questão da cobiça nesse livro O Homem Bíblico, porque, de fato, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 5, esse assunto é pouco falado, pouco tratado abertamente, porque mexe com questões muito diretas, muito conflitantes, mas, de fato, a gente não escuta muito sobre masturbação na igreja, sobre pornografia, salas de bate-papo, adultério virtual, relacionamentos virtuais, conversas virtuais, e há uma enormidade de pessoas adeptas a essa prática, e são irmãos em Cristo que estão passando por grandes crises na fé por causa dessas questões. Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 30, veja só o que Jesus nos ensina. Na verdade, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus está ensinando sobre a vivência do reino de Deus, o colocar o reino de Deus em prática. E aí ele traz aqui uma correção, porque os fariseus, eles entendiam, os judeus, que a adultéria era só quando o homem consumava o ato, quando ele literalmente se deitava com a mulher. E aí Jesus, ele traz o ensinamento correto com relação a essa questão, e ele nos ensina, a partir do versículo 27 do capítulo 5. Ouviste que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. ou seja, no entendimento dos fariseus, na interpretação da lei, eles diziam o seguinte, olha, adulterar, na verdade, é só quando o homem consumava o ato. Literalmente. E Jesus diz, olha, não, se você olhar com intenção impura para a mulher, você já adulterou. Então, o que são os exorcistas? Os exorcistas, eles são adúlteros. Quando a mulher passa e a pessoa acompanha o corpo da mulher, ou seja, ele desejou aquela mulher, ele já adulterou com ela. Já é considerado um adultério. E é interessante que Jesus, em Mateus, capítulo 6, o versículo 22 e versículo 23, ele nos ensina, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso haja luz, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E aí a gente pensa em Jó, não é? Jó lhe diz, eu faço uma aliança com os meus olhos, uma aliança pactual com Deus. E é interessante, amados, porque esse pecado, ele tem destruído muita gente. Porque Jesus ensina aqui que se o seu olho for bom, o que vai acontecer com todo o teu corpo? ele andará na luz. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas e quão grandes trevas serão? Se o nosso olhar for cobiçoso, nós estaremos trazendo para a nossa mente crenças erradas e nós passaremos a viver de forma distorcida de Deus. Tem muitas pessoas que têm problema na área financeira, pessoas cobiçosas. É interessante que o mandamento lá de Êxodo 20, que fala sobre a questão de não cobiçar, não cobiçar o quê? do próximo. Qual é o mandamento? Não cobiçar a mulher do teu próximo. É só isso, não é? Não cobiçar a mulher, não cobiçar o bem, não cobiçar absolutamente nada do teu próximo. Por isso que o salmista diz, os meus pés quase se resvalaram, porque ele passou a olhar para os ímpios e a desejar a felicidade dos ímpios, a aparente felicidade dos ímpios. Meus queridos irmãos, nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Nós precisamos cuidar do nosso coração. O Senhor nos ensina que os olhos são lâmpadas e devem ser lâmpada. Qual é a função da lâmpada? Dissipar as trevas, iluminar. Logo, queridos, nós vemos aqui nesses dois textos que Jesus nos ensina que a cobiça da carne ela é terrivelmente prejudicial aos homens. E aqui está falando aos homens, diretamente aos homens. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. O próximo slide, ele vai falar sobre, nós vamos tratar sobre a questão do significado. E Stuart, nesse livro, O Homem Bíblico, ele diz que cobiça significa acolher os desejos perversos da carne e permanecer neles em lugar de resistir e fugir deles. O que José do Egito fez? Ele fugiu. Ele não permaneceu. O que Davi fez? ele olhou, cobiçou, eu quero. Eu quero para mim. Isso é a cobiça negativa. A pessoa, ela quer usar o outro para a satisfação pessoal. Por que que o homem adultera? Porque ele usa a mulher que não é esposa dele para a satisfação pessoal. Egoísmo. O que que aconteceu? Ele se transformou no Deus da sua vida. No fundo, no fundo, queridos, os ídolos do coração, o maior ídolo sou eu mesmo. Eu uso todos os outros ídolos do meu coração para a minha satisfação pessoal. o carro é um ídolo? Sim, ele se transforma em um ídolo. Mas, na verdade, esse ídolo é para satisfazer quem? A mim. Então, tudo na vida deve ser dirigido pela palavra de Deus e pela presença de Deus, porque, caso contrário, nós vamos nos tornar idólatras. Não é porque nós confessamos a fé em Cristo e que nós não vemos imagens na igreja, é que nós não somos idólatras. Nós somos quando nós criamos ídolos do nosso coração. A imagem, na verdade, ela é apenas materializada, é o ídolo do coração materializado. Então, queridos, a cobiça é a busca constante da satisfação de nosso ego às custas de Deus ou de outrem. É uma extrema preocupação com aquilo que nosso ego deseja, a satisfação ou a gratificação dos desejos da carne, O que faz uma pessoa que é casada, que tem uma esposa, se masturbar? O que faz um homem casado assistir vídeos pornográficos? No trato pastoral, eu ouço constantemente questões assim, e já li vários livros que ilustram pessoas e até pastores lideranças que, para apimentar a relação, faziam uso de vídeos pornográficos. O que leva a pessoa a fazer isso? É exatamente o egoísmo do seu coração, é a cobiça da carne, é a concupiscência dos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos, é o desejo ardente dos olhos, daquilo que ele vê e daquilo que ele quer, ele quer tomar para si. Queridos irmãos, como nós podemos identificar a cobiça em nosso coração? No próximo slide, a gente tem essa identificação. É fácil saber quando nós estamos, quando a cobiça está nos dominando, ou seja, quando desejamos satisfazer-nos às custas de outrem, quando apenas queremos receber. A palavra de Deus nos ensina o que ao marido em relação à sua esposa, o que o marido deve fazer em relação à sua esposa? lá em Efésios, capítulo 5. O que Jesus ensina? Que o marido deve amar a sua esposa. Amor, queridos, a gente sabe que não é sentimento. Paul Tripp trabalha em seu livro Deuses Falsos, para desmistificar essa questão do amor romântico e mostrar que isso também se transforma um ídolo no coração das pessoas, esse amor romântico, essa necessidade de ser amado, de ser aceito e tantas outras coisas. Mas o que Jesus ensina ali é o verdadeiro amor, um amor altruísta, um amor que se doa, um amor que abençoa, que pensa na outra pessoa. Foi isso que Jesus fez com a igreja. Ele se entregou, ele se doou para santificar, para purificar, para salvar a igreja. e Jesus diz assim como maridos, amai a vossa mulher, a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É inadmissível, amados irmãos, quando nós observamos irmãos, crentes, cobiçosos, cobiçosos, gananciosos de dinheiro, que fazem dentro do lar, um lar dilacerado de partilha, você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro. Um homem que pensa somente em si, em gastar o seu dinheiro apenas com ele próprio, e esquece da esposa. problemas na área financeira por causa da cobiça, problemas na área sexual por causa da cobiça, problemas na área familiar por causa da cobiça, problemas na área da juventude por causa da cobiça, porque os olhos não estão sendo bons. o que norteia? Na verdade, isso é apenas o comportamento. Às vezes a pessoa chega e fala eu estou fazendo isso, aí a gente já passa um sermão, ó meu irmão, pecador, miserável, pecador, a gente condena o comportamento, mas não analisa o ídolo que está no coração, conduzindo aquela crença que conduz o comportamento e é lá que nós temos que tratar. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Deixa eu caminhar aqui, senão não vai dar para apresentar tudo. Próximo slide. Aqui, Stuart, nesse livro, ele diz o seguinte, que se tolerados, os pensamentos cobiçosos levarão a ações como você vai usar a esposa de outro homem para o sexo egoísta, você fará uso da masturbação, normalmente com o uso de fotos, filmes, adultos, ligações telefônicas impróprias, salas de bate-papo virtuais e sites pornográficos ou espiar pela janela para desfrute inicial. Ele menciona isso aqui no livro. Se nós tolerarmos, os pensamentos cobiçosos nos levarão a ações assim. A ações que, quando você está em Deus, com o coração em santificação, em submissão à palavra de Deus, vivendo uma vida plena de adoração ao Senhor, de submissão à santidade de Deus, à vontade de Deus, a gente olha e fala assim, meu Deus, que comportamento mais incabível. Masturbação, ligações telefônicas impróprias, salas de bate-papo. Tem muita gente que acha que o adultério pela internet é menos mal, mas, na verdade, ele é tão pecaminoso quanto o adultério presencial com uma mulher. Sexo com outra mulher, não sua esposa, sexo com outro homem, sexo com a criança, sexo com o animal, ou seja, e aí a gente vê a depravação humana. A depravação humana é tão grande, amados, que a AIDS surge exatamente da depravação humana. Num transatlântico, adeptos da filosofia de vida chamada hedonista, eles se reuniram para celebrar o hedonismo, e, dentro desse navio, eles tinham todas as práticas hedonistas, homem com homem, mulher com mulher, grupo, isso e aquilo, e o saco, o coração do ser humano é um saco vazio que não para em pé. Havia aquele saco de 50 quilos, ele cheinho, ele até para em pé, mas, se ele estiver vazio, ele não para. E assim é o ser humano. Esses adeptos ao hedonismo, eles ancoraram numa ilha africana, e nessa ilha africana tinha chimpanzés, cujo órgão genital era avantajado, e eles capturaram um animal e colocaram num navio, e aí as mulheres se relacionaram com esse animal, e foi daí que surgiu a AIDS na humanidade. Perversidade. Cobiça. O engano da cobiça, amados irmãos, leva as pessoas a mentir e acreditar nelas. Ou seja, isso é só um pecadinho. O que tem a ver isso? não vai machucar ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu mereço algum prazer, eu trabalho o dia inteiro, eu pago as contas dessa casa, eu faço isso, eu faço aquilo, na verdade, eu não consigo evitar, eu sou um ser humano. Isso é tão prazeroso, é tão gostoso, que eu não consigo me desvencilhar. Ou seja, ninguém vai saber. E aí tem aqueles que falam, não, eu vou parar, será a última vez. na verdade, amados irmãos, as pessoas fazem como os viciados, não, eu não tenho problema nisso, eu paro quando eu quero, quando eu quiser eu paro. Homens, vejam que esse é um problema nosso, é um problema que nós não estamos isentos deles, ou seja, dessa cobiça de tantos enganos do coração. É necessário nós firmarmos um pacto com o Senhor com os nossos olhos, para que os nossos olhos sejam santos. E assim a nossa casa será santa. O nosso casamento será santo. Nós não veremos a nossa esposa como aquela mulher do filme pornográfico. Mas nós enxergaremos a nossa esposa com uma mulher santa que foi dada por Deus para auxiliar porque ela é idônea. Deus não nos deu uma mulher ímpia e depravada, Deus nos deu uma mulher idônea. essa palavra idônea no hebraico significado é que a mulher é tão capaz quanto o homem de cumprir os mandatos que ela também foi criada conforme a imagem e semelhança de Deus. A progressão do pecado é o próximo slide. Se vocês estiverem cansados, vocês falam que eu paro. Fala, amém! Aí é a hora. Progressão do pecado, da cobiça. Deixar de adorar a Deus, ter um coração ingrato, ser apresentado ao pecado sexual, experimentar o pecado sexual, repetir a experiência do pecado sexual, desenvolver uma rotina ou um ritual para o seu pecado sexual, ser dominado pelo seu pecado sexual e praticar todo tipo de degradação. É interessante que lá em Romanos 1 nós vemos a mais baixa depravação do ser humano. A palavra de Deus diz que tendo conhecimento de Deus não adoraram como Deus antes preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. Ídolos do coração, crenças. E o que acontece? E Deus os entregou a paixões infames. As depravações do coração. Vocês querem viver assim? Vivam. Mas o dia da ira, do grande, o dia da da ira de Deus, o grande dia da ira de Deus virá sobre a terra. Quer viver? Viva. Mas o juízo virá sobre a terra. Então nós vemos, amados irmãos, que como a santificação, ela é progressiva, o pecado também é. Quanto mais eu me afundo no pecado, mais fundo eu irei. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É uma realidade, amados irmãos. Agora, diante de tanta depravação, diante de tanta impiedade, diante de tanta tentação aos homens bíblicos, o que nós devemos fazer? Qual que é a proposta a nós, como homens, pela palavra de Deus? O que a palavra de Deus nos ensina sobre como combater a cobiça do prazer da carne, a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, o desejo da carne? O que vocês têm a me dizer? Qual seria a saída? Não passa o próximo slide, não. Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Uau, é isso aí mesmo que vocês estão falando. Próximo agora. Autoexame. Na verdade, amados irmãos, o primeiro passo para vencer o pecado é admitir que você cometeu esse pecado. Um dos melhores livros que eu já li depois da Bíblia, a Bíblia, na verdade, não pode ser comparado com Sociedade Sem Pecado de John MacArthur. Porque John MacArthur, ele pega nesse livro e desmistifica e quebra essa vitimização que existe, imposta pela psicologia, imposta pela sociologia, imposta pela ética humanista. o Jean-Jacques Rousseau, o ser humano é fruto do meio que ele vive. Na verdade, não, o ser humano ele é depravado, ele é pecador. Ele peca porque ele é pecador. Não é porque o outro influenciou a pecar, mas nós pecamos porque somos pecadores. então, ah, mas eu resolvi começar a assistir sites pornográficos, vídeos pornográficos, porque a minha mulher, ela, a minha mulher, ela tem dificuldade na área sexual. Qual é a atitude de um homem que vive em cobiça sexual e de um homem bíblico? Eu estou forçando vocês a falar, mas você não quer falar? Um homem ímpio, como ele vai agir diante dessa situação? ele vai esfregar os desejos da carne. Ele vai argumentar o seguinte, a minha mulher, ela não me atende. Então, eu vou assistir vídeos pornográficos e me masturbar. É a questão da autossatisfação. Na verdade, a culpa é da mulher? A culpa é dele. É isso mesmo, presbítero. A culpa é dele. A culpa é dele. Essa visão machista, mas o homem tem necessidades, o homem tem que se satisfazer, o homem isso e aquilo. Meus irmãos, o homem tem a necessidade. Na verdade, isso, quem ensina essa questão de necessidades fisiológicas, é Abraham Maslow, Maslow. Na pirâmide das necessidades, ele trabalha, na verdade, a necessidade fisiológica. O ser humano, ele tem necessidades de sexo, ele tem necessidade de amor, ele tem necessidade de alimentação, ele tem necessidade de proteção. Isso que ensina são os psicólogos, quem ensina é o humanismo, a questão das necessidades humanas. A palavra de Deus nos ensina que nós temos a necessidade de quem? De Deus. A necessidade de Deus. Nós não podemos nos ceder a essa cultura humanista que nos impõe certos padrões pecaminosos nos relacionamentos familiares. O sexo faz parte do relacionamento, sim, mas a necessidade maior do casal é Deus. Por isso que nós temos um alto índice de divórcio dentro da igreja, porque casais não têm a satisfação, em primeiro lugar, na pessoa de Deus. Logo, amados irmãos, para nós resolvermos o problema, a gente tem que ter coragem de dizer, olha, eu sou o meu maior problema. Não é o outro. Esse é o primeiro passo, é admitir que você cometeu o pecado. O segundo é assumir completa responsabilidade por ele. Fui eu. Eu sou o pecador. lembra de Davi? As tentativas, as evasivas de Davi? Mas aí o profeta se apresentou diante dele e disse, tu és o homem. E foi daí que Davi entendeu. Ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pois a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Meus irmãos, no próximo slide, ainda na questão do autoexame, nesse livro de Stuart, ele faz aqui, nos leva a refletir algumas coisas, a respondermos algumas perguntas. São 17 perguntas. Nós não vamos fazer todas, não. Não faremos todas. Mas eu posso, acho que vocês têm um livro, dê uma lida e veja, observe essas perguntas. Dentro desse autoexame, você adora Deus e tem comunhão com Ele regularmente? uma pessoa que vive em cobiça, ele obrigatoriamente está se afastando de Deus. Porque ele está ocupando o lugar que é de Deus, do senhorio de sua vida. Ele está dizendo, eu estou assumindo o controle, é a minha autossatisfação que eu quero e não a sua. Você tem cultivado um coração grato ao senhor, gratidão? Você tem contentamento apenas em Deus e em suas bênçãos espirituais? A pessoa começa com uma revista pornográfica, depois ela vai para um vídeo pornográfico, depois aquilo ali não contenta, ela começa a se relacionar com outras pessoas, e aquilo não contenta, ou seja, aonde vai parar isso? o nosso contentamento deve ser em Deus, apenas em Deus. O apóstolo Paulo preso, ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, eu aprendi viver contente em toda e qualquer situação, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Se contente com a esposa que o Senhor te deu, não cobisse a mulher do teu próximo, não cobisse o teu próximo, olhe para a sua mulher, que é idônea, e que é a sua auxiliadora, para que você, juntamente com ela, cumpra o mandato social, o mandato espiritual. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tinha muitas coisas aqui para a gente trabalhar, amados. Vai passando aí, chega lá no slide, antes que a tentação atinja novamente. confesse os seus pecados de cobiça ao Senhor. Se você, porventura, tem um pecado de cobiça no coração, meu irmão, confesse o Senhor, não deixe de confessar. Faça uma lista de versículos e verdades úteis para poder meditar regularmente e aplicar sempre que for tentado. o pecado, o pecado, na verdade, o ídolo do coração é uma crença e essa crença precisa ser desfeita. Ela precisa ser desfeita aonde? Na minha mente. Na minha mente. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a transformação de mente. O arrependimento é a mudança de direção, é a mudança de mente. É a mudança do pensar. É quebrar aquelas velhas crenças carregadas de ídolos, de pecado, para se revestir de uma nova crença verdadeira que glorifica a pessoa de Deus. Faça uma lista de pensamentos justos e amorosos dos quais você deve se revestir quando pensamentos lascivos vierem à sua mente. Uma pessoa que assiste vídeos pornográficos, ele está lá na igreja na hora da oração e, de repente, vem aquela imagem. A mente, ela foi poluída. As imagens são gravadas. E, para substituir isso, é necessário nós substituirmos com aquilo que é santo, que é honrado, que é edificante para as nossas vidas. é o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, 8. Tudo que é justo. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja o que ocupe o quê? Os vossos pensamentos. Eu duvido se uma pessoa está pensando em Deus, na santidade de Deus, na justiça de Deus, se ele vai ter pensamentos cobiçosos, olhares cobiçosos, se ele vai entrar num site pornográfico, se ele vai clicar no celular um vídeo pornográfico, se ele vai entrar numa sala de bate-papo virtual, se ele tiver a sua mente santa com pensamentos santos, com pensamentos honrados, com pensamentos que louvam o nome do Senhor. Pensamentos virtuosos. Antes que a tentação atinja novamente, confesse, faça uma lista de versículos e faça uma lista de pensamentos justos. O que fazer no momento da tentação? Lá, acho que é o último, penúltimo slide. Mais para frente. no momento, isso, esse aí, rapaz, o negócio está afinado. Fuja do pecado para Deus. Resista ao pecado. Fuja. Haja rápido e desvie-se do pecado. Fuja da situação pecaminosa imediatamente. Utilize e nutra pensamentos corretos. jogue-se nos braços de Deus, clame a Deus pedindo a força para honrá-lo. Haja de forma a buscar contínuo e fortemente o amor e a justiça. Nesses três eixos pecaminosos do coração, que eu mostrei aqui em Gênesis, capítulo 3, Mateus 4 e 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 2, nesses três. Nós vemos lá Eva vendo a árvore, que a árvore era agradável aos olhos, árvore boa para dar entendimento soberba da vida. Jesus passou por essas situações e ele resistiu na palavra. Ele foi levado ao monte e Satanás mostrou para ele todas as glórias do mundo e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A cobiça, ela é mostrada pelo diabo, as glórias do mundo. Ou seja, essa visão imposta de que aquela mulher é mulher mais bonita do que a sua, mas na verdade quando nós olhamos biblicamente, a sua mulher é a mulher mais linda do mundo, porque é a mulher idônea que o Senhor te deu para lhe auxiliar e edificar a sua vida e aquela, na verdade, ela destruirá. Jesus disse a Satanás, arreda-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Um coração cobiçoso é um coração idólatra. Quebrada a idolatria da cobiça, o coração passa a adorar a Deus, verdadeiramente. E aí é necessário nós agirmos, é necessário nós fugirmos, é necessário nós confessarmos, é necessário nós termos a palavra de Deus para nortear a nossa vida. O homem bíblico é aquele que não segue segundo um olhar pecaminoso, mas é aquele que está seguindo a Cristo e vendo Cristo diante de si. Para concluir, Jesus, lá no mar da Galileia, ele encontra Pedro, ele encontra João, e ele diz vinde a mim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E é exatamente esse olhar para Cristo. Porque quando Jesus diz vinde após mim, ou seja, esse após mim no grego é para trás de mim, não é ao lado, não é à frente, mas é atrás. Passe para trás de mim e se torne um discípulo meu. Lá em Hebreus a palavra de Deus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O homem bíblico é aquele que não desvia o seu olhar de Cristo. O homem bíblico é aquele que olha firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe e que entendamos, amados irmãos, que esse não é um pecado simples, não é um pecado relativo, não é um pecado pequeno, na verdade, esse pecado é destrutivo, ele destrói famílias, ele destrói vidas, ele destrói relacionamento com Deus, ele faz com que a pessoa entre num processo de enfermidade profundo e que, levando a mente a ficar completamente contaminada pelo pecado. Mas há saída em Cristo, nele há uma nova vida, nele há perdão e nele há transformação e somente nele nós podemos vencer o pecado da cobiça em nome de Jesus. Amém.